E aí galera, beleza? Aqui quem fala agora? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou trazer um vídeo para vocês de GTA V Online. A gente vai continuar com a nossa série de como ficar rico no GTA V Online. Sem glitch, sem mod menu e sem hack, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Dessa vez a gente vai falar mais uma vez sobre exportação de veículos. Que é uma coisa das que dá mais dinheiro no GTA V Online. Sem glitch, sem mod menu e sem hack, como eu falei, beleza? Se você for novo, seja bem-vindo. Se não for inscrito, não esquece de se inscrever no nosso canal. E vamos que vamos para mais um vídeo, galera. Lembrando a você, que quando a gente vai exportar mais um veículo, Que quando a gente vai exportar um veículo, vem aqueles NPC que começam a tirar e destrói muito o carro que a gente está exportando. E causa muito dano. Dessa vez eu vou explicar para vocês um método que você consegue exportar com pouco dano ao seu veículo, beleza? Dependendo de você, você consegue exportar sem nada de dano no veículo, beleza? Então não esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele like para fortalecer se você gostar do vídeo. E vamos que vamos para mais um vídeo aqui no canal, galera. Eu vou exportar um veículo de médio padrão, pois todos os meus veículos de alto padrão eu exportei. E eu estou com 8 milhões e algumas coisas. Eu acho que 8 milhões e 800 e pouco. Tenha mais dinheiro, só que eu acabei gastando, beleza? Então vamos lá. Vou clicar aqui para exportar. Vou exportar esse veículo. Certo. Exportar ele. Lembrando a você, galera, que esse método, cara, vai depender muito de você e das suas habilidades, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Cara, muita coisa aqui, ó. Prontinho, já. Fui mal aí, galera. Tiramos o rastreador. Trocamos algumas peças para ninguém reconhecer o carro. E agora o que a gente vai fazer, galera? Para exportar esse veículo sem nenhum NPC atrapalhar. Lembrando que eu estou em uma sessão pública. Você só pode fazer isso aqui em uma sessão pública. E só tem eu de jogador na sessão. Se você não sabe como ficar na sessão solo, eu tenho um vídeo explicando como conseguir ficar na sessão pública sozinho, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar o meu carro aqui fora. Deixar meu carro aqui fora. Ou você pode colocar aqui dentro também. Aí vai da sua preferência. E a gente vai enchar ele com esse cargo bob. E aonde os NPCs não vão conseguir atingir a gente. Vocês vão ver. Esse cargo bob, esse eu comprei. Mas você pode pegar um no aeroporto também, se você quiser. No aeroporto ele vai ficar nessa... Cadê? O aeroporto vai ficar... Cadê a localização do aeroporto? Aqui, ó. Todo mundo sabe o aeroporto, né? A localização. Só que eu esqueci de fazer uma coisinha aqui. Deixa eu descer aqui que eu vou mostrar para vocês. Antes de você entrar no cargo bob, você entra no carro. E é para mostrar aquele... O GPS em amarelo, certo? O que você vai fazer aqui? Você vai vir e vai marcar o local da entrega. Aqui, ó. Você vai marcar. Porque na hora que você entrar no cargo bob, vai ficar o pontinho roxo. Aí é onde você consegue saber a localização que você vai entregar o veículo. A gente vai entrando no cargo bob. Lembrando a você que isso aqui é... Você tem que ter muita habilidade com o cargo bob. Não sei nem se eu vou conseguir guinchar esse carro ali naquela posição. Porque ele está muito perto do... Da parede. Você tem que ter muita habilidade aqui. Por causa que você não pode destruir o carro. Tem que ir bem com calma. Conseguir guinchar ele sem destruir nada. Está vendo que eu não destruí nada? Não causei nenhum dano no veículo. Agora a gente vai até o ponto roxo. Lá onde a gente marcou. Isso você pode fazer com qualquer veículo. De alto padrão, de baixo padrão. Isso serve para você roubar também. Olha lá os NPCs, ó. Está vendo que os NPCs estão no mapa? Você está vendo aqueles pontinhos vermelhos no mapa? Ali os NPCs estão de carro. Sempre que você vai exportar um veículo. Os NPCs só vêm de carro. Ele nunca vêm de helicóptero. Então esse método que eu estou fazendo. É um método bem fácil de você não perder nada de grana. Eu vou ver que a gente vai conseguir exportar. E é bem rápido também. Olha no mapa. Os NPCs no mapa. Se ele vir para cá, o que eu vou fazer aqui? É só jogar o lado das montanhas. E já era, cara. Ele não consegue destruir o carro. Isso vai depender das suas habilidades. Como eu falei. Está também próximo. Cargobob, cara. Eu acho um dos helicópteros melhores do jogo. É um helicóptero que você consegue usar ele bastante. Para você fazer tantos seus serviços. Ele ajuda muito, cara. E para fazer as missões, você tem que usar o Buzzard. O Buzzard é o melhor para fazer as missões. Mas nesse caso de você ganhar dinheiro. Você tem que usar o Cargobob. Ele é muito bom. Você vira que eu vou exportar ali o ponto marcado. Eu poderia até derrubar o carro lá. Mas eu vou tentar colocar ele aqui. Baixar o Cargobob bem de boa. Antes do carro chegar no chão, você vai ter que soltar ele. Pronto. Colocamos o carro aí. A gente vai pousar o Cargobob. Agora a gente vai pegar o veículo. Vai entrar dentro dele. Como vocês estão vendo ali. Eu não tive nenhuma perda. Não perdi nem nada. Já estamos bem aqui próximo. Show de bola, não? Merece aquele like, galera. Esse vídeo aqui. Esse vídeo, cara. Merece aquele like. Merece muito o seu like. Não esqueça de deixar aquele... Esse like, cara. Esse vídeo merece muito o seu like. Beleza? Vamos entregar o veículo. Você vai ver que eu vou ganhar a minha grana de boa. Sem perder nada. E, ó. Prontinho. Fácil, rápido. Sem muita preocupação. E você pode fazer sozinho. Sem ajuda de ninguém. E não vai perder nada. Absolutamente nada, galera. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito, não esquece de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos. E valeu. E falou, galera. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.